Olá, boa noite! Estamos começando mais um Jornal do Estado, que você vai ver no programa de hoje. Venda de chocolates aquece mercado de microempreendedores individuais em Maceió. Setor hoteleiro comemora alta na taxa de ocupação para o feriado da Semana Santa. Especialista dá dicas simples, porém importantes para escolher um bom pescado. Você já comprou tudo o que vai ser usado no almoço de sexta-feira? Se ainda não comprou, o repórter Marcelo Moreno conversou com o especialista que deu dicas importantes de como escolher um bom pescado. Preste atenção. Movimentação intensa de clientes no Centro Pesqueiro do Jaraguá. Tudo para garantir o pescado certo para a Páscoa. Está razoável o preço, né? É, razoável. E a qualidade? O senhor verificou se está tudo certinho? Está boa, está boa. Está boa, está boa. Certeza que não está levando o gato por levo? Não, estou não. Certeza, absoluta. E essa cioba vai virar o que lá em casa? Vai virar o molho do coco, né? O molho do coco, é. Tão importante quanto economizar na compra, verificar a qualidade dos pescados é fundamental. Eu vejo se o peixe, ele está com o olho bem visível, porque se ele estiver murchadinho, a gente sabe que o peixe não é novo. Nem leva para cá. Nem leva para casa. É bom mesmo ficar de olho. A Vigilância Sanitária de Maceió orienta quais aspectos precisam ser levados em conta na hora de comprar peixes ou camarões, os mais procurados na Semana Santa. Os peixes são alimentos que são mais perecíveis, tem risco de estragar mais rápido. Então é importante você avaliar se ele está realmente de boa qualidade. Primeiro, é importante olhar o olho, se ele está bem brilhoso, se as guelras estão bem vermelhas, se as escamas estão bem aderidas, se o corpo está firme. E quando você aperta assim, ele volta rapidamente, porque se demorar muito, ele já está um pouco passado, então não vai ser bom você ingerir. O camarão, ele tem que estar com um aspecto brilhoso, a cabeça bem aderida, a carapata bem aderida. E observar também a questão dos olhos, se estão brilhosos. Pescados mal acondicionados podem trazer sérios riscos à saúde. Peixe estragado, pode vir dali simples náuseas, ou se for uma coisa mais grave, como intoxicação, pode levar a uma internação ou até a morte. Então é importante ter realmente cuidado. A Vigilância Sanitária de Maceió disponibiliza canais de denúncia para consumidores que suspeitem de irregularidades na qualidade dos pescados vendidos na cidade. Ele avaliando esses aspectos que acabaram de ser dito, vão ajudar bastante. A gente também pode estar fazendo denúncias que a gente vai vir avaliar e fiscalizar. E as denúncias podem ser feitas através dos contatos da Vigilância Sanitária 3312-5495 e 98752-2000, que é o WhatsApp. O Centro Pesqueiro do Jaraguá funciona hoje e amanhã, até às sete da noite, e na sexta-feira até o meio-dia. Algumas ruas do Antares vão ser interditadas parcialmente para obras de drenagem a partir de amanhã. O repórter Marcelo Moreno tem mais informações. A interdição parcial acontece a partir desta quinta-feira, entre sete da manhã e cinco da tarde. As ruas que receberão essas obras são a deputada Selma Bandeira e a vereador José Raimundo, aqui no Antares. Sobre esse assunto, a gente conversa com Glauco Oliveira, assessor técnico de trânsito da SMTT. Glauco, por serem interdições parciais, o fluxo vai estar liberado. No entanto, o motorista precisa ter um pouco de cautela. Isso, o motorista precisa ter um pouco de cuidado. São interdições parciais, obras de drenagem na via. Estaremos com a rua Deputado Selma Bandeira e uma parte da rua Vereador José Raimundo da Silva interditadas, onde teremos bloqueios parciais entre sete da manhã e cinco da tarde. Teremos uma linha de ônibus que será transferida da rua Deputado Selma Bandeira para a rua Vendê Noracipedrosa. Portanto, a gente pede atenção aos condutores que estão transitando por essa via. Teremos equipes volantes também no local para fazer a orientação dos condutores e realizar a segurança viária. A sinalização indicando essa intervenção será de responsabilidade da empresa? Isso, toda a parte de sinalização da obra é por parte da empresa. A gente vai fazer a fiscalização da sinalização e amanhã, com a implantação da sinalização, as equipes estarão no local para fazer esse tipo de fiscalização. O prazo foi de 30 dias que essa empresa estimou para a realização das obras, mas até lá, em casos de algum tipo de irregularidade, a população pode entrar em contato com a SMTT? Isso, a gente tem os canais de denúncia, que é o 118 e o aplicativo Nós Cidadão. O cidadão que perceber que a sinalização não esteja trazendo segurança para a população, vai lá fazer a denúncia que a gente vem até o local para fazer esse tipo de fiscalização. Vamos prestar atenção nessas mudanças aí. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde informou que esta semana, os pontos fixos de vacinação funcionam somente até amanhã e fecham na sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia e também no domingo de Páscoa. Já as unidades de saúde e pontos de vacinação em escolas funcionam somente até hoje e estarão fechadas de amanhã até domingo, reabrindo na próxima segunda-feira. Confira a lista completa dos locais, dias e horários de vacinação contra a Covid-19 no Instagram, arroba TV Ponta Verde Oficial. Olha, e agora eu tenho uma dica boa para você. Presta bem atenção. Falou em educação financeira com a Nacional G3. Vê só esse recado aí. Oi, gente. Meu nome é Evanete. Eu tinha dívida de 30 mil. Nossa, estava difícil, né? Que deixei, tinha uma prestação já vencida com o banco, né? Eu já não dava mais conta de pagar. E eu quitei por 9 mil e ficou 70% de desconto. Hoje eu estou tranquila, já que tenho carro, não tenho mais nem um centavo. Daí eu boto fé e coragem, força. É muito boa a Nacional G3. Então, se você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado, a Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. E olha, gente, essa semana em que se comemora a Páscoa é de muita oportunidade para quem trabalha com chocolate. Muitos microempreendedores individuais veem nesse período uma chance de aumentar o faturamento e ganhar espaço no mercado. Vamos ver. Vitória é microempreendedora individual. Há dois anos, ela decidiu investir nos serviços de confeitaria. Chocolates são os principais produtos da pequena empresa que ela montou. E neste período da Páscoa, o que não faltam são encomendas. Estamos muito bem. Acredito que tem uma média de 200 pedidos durante essa semana até sábado, sem contar o domingo de Páscoa, que teremos uma pronta entrega. Os dias estão muito cheios. A produção está intensa por aqui. O crescimento na demanda de pedidos é uma tendência entre empreendedores do setor. Segundo o Sebrae, 42% dos meios que produzem derivados de chocolate venderam mais em 2020 do que em 2019. Isso incrementou o número de meios no Brasil, com alta de 57% na abertura de pequenos empreendimentos em 2021, quando comparado com 2019. Para Vitória, ser microempreendedora individual trouxe algumas vantagens. A primeira possibilidade de participar dessa plataforma de delivery, mas principalmente é trabalhar com outras empresas, né? Porque para a gente trabalhar com outras empresas, a gente precisa ter o CNPJ para gerar nota fiscal. Então hoje eu tenho alguns clientes que são empresas e isso me ajuda bastante, porque tem essa possibilidade de trabalhar com essas empresas e fazer pedido maior, esse tipo de coisa. Mas para se manter enquanto MEI, é preciso seguir algumas regras e estratégias. O MEI tem duas obrigações que ele precisa ficar muito atento. O pagamento do boleto de arrecadação simples, que ele deve ser feito todo dia 20 de cada mês, e sua declaração anual, que deve ser apresentada dentro do período de janeiro até o dia 31 de maio. Isso é muito importante que o MEI fique atento para que ele não caia na dívida ativa da União e que ele permaneça sempre regular, inclusive acessando os benefícios da Previdência Social, que só podem ser acessados se ele tiver regular com seu boleto. Sair da informalidade com menos burocracia e garantia de lucros é o que move pessoas como Vitória a empreender. Mas são os detalhes, como a dedicação e o carinho no preparo dos chocolates, que tem conquistado a cartela de clientes que mantém até hoje. Antes as pessoas não gostavam de produto artesanal, né? Os ovos de páscoa artesanais eram precisos como ruins, sem qualidade, as pessoas não queriam comprar. Hoje em dia a gente tem um movimento oposto, onde as pessoas preferem o artesanal, que tem muito mais recheio, muito mais qualidade do que o industrializado. Então eu fico muito feliz, inclusive, com essa crescente que a gente vem tendo, e as pessoas buscam, as pessoas querem o produto artesanal muito mais hoje do que os industrializados. Bom, também para nós que pagamos mais barato pelo produto, né? Bom, e agora vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, você vai ver que o setor hoteleiro de Alagoas comemora a boa taxa de ocupação para o feriado da Semana Santa. E o setor hoteleiro de Alagoas comemora a boa fase. Para este feriado, a ocupação já é superior a 80% e Maceió está entre os destinos mais procurados do Brasil em plataformas e viagens. Adriana e a família vieram de Santa Catarina para desfrutar de quatro dias em Maceió. A professora foi incentivada por parentes a conhecer a capital alagoana. E apresentar isso para a nossa filha, né? Para que ela também entenda que a gente precisa preservar, que a gente precisa cuidar, né? E zelar pelo que a gente tem. E esse é o nosso país, né? Você estava falando que ao abrir a janela aqui do hotel, você deparou com uma vista assim, deslumbrante. Encantadora, encantadora. Não tem como não acordar e olhar pela janela e não despertar aquele sorriso. Levantamento da Associação Brasileira de Hotéis revela que Maceió tem ocupação de 82% na hotelaria para a Semana Santa. O número é 38% maior se comparado com o mesmo período de 2021. Este gerente de hotel afirma que todos os quartos estão reservados na unidade para o feriadão. Nós estamos com ocupação máxima, já 100% para esse quinta, sexto, sábado. Então, a nossa ocupação é decorrente também da maioria dos nossos hóspedes daqui mesmo do Nordeste, Pernambuco, de Sergipe, da Bahia. Então, por conta hoje do aéreo, que está bem caro, tem muita gente se deslocando de carro, que é bem mais fácil. Os números são comemorados pela Secretaria de Turismo de Maceió. A secretária de Junta da Centel pontua algumas ações que levaram a este resultado. Desde quando Maceió se posicionou como a capital que mais vacina, deu um boom para a gente nessa visitação, na abertura dos nossos espaços. O trabalho que vem sendo desempenhado pela própria hotelaria, pela própria Associação Brasileira de Hotéis, que vem fazendo um excelente trabalho em parceria conosco, da Centel. Uma coisa que eu atribuo também foram esses pontos criativos que a prefeitura fez, que foi ao ar livre, que também chamou bastante a atenção. Maceió também está entre os destinos mais procurados do Brasil para a Semana Santa, em plataformas de viagens. O poder público tem que andar junto com o privado. Então, a gente está sempre em parceria, como te falei, a gente chegou há pouco tempo da BTL, estivemos agora também em São Paulo, em outra feira, uma grande feira também de turismo. Estamos fazendo vários trabalhos com os agentes de viagens, com agências, com operadoras, para vender nosso destino e para nos manter da forma que estamos, sempre no primeiro lugar, que a GMA CIO está aí no primeiro lugar, no ranking de cidade mais procurada, nos sites da Decolar, dentre outros. É, de fato, uma grande notícia para o setor hoteleiro do Estado. Em uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, nas cidades de Batalha e Pão de Açúcar, resultou na prisão de três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. A delegada regional de Batalha, Daniela Andrade, gravou um vídeo com os detalhes. Na manhã desta quarta-feira, foi realizada uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar. Foi dado cumprimento a diversos mandados de busca na região de Batalha e Pão de Açúcar. Essa operação teve como objetivo coibir o tráfico de drogas. Foram presos três homens, apreendido armas, munições, drogas e dinheiro. Além do cumprimento dos mandados de busca, houve abordagens ostensivas, com esse intuito de coibir o tráfico na região do sertão alagoano. E agora, preste atenção, tem uma dica muito importante para você. A Sorridentes tem um recado bem bacana, bem legal para você. Vamos ver. Dentista? Nunca dava tempo. Vou deixar para depois. Teve um dia que eu senti uma dor. Eu não consegui nem me mexer. Tem uma Sorridente no caminho da empresa. Fui correndo para a clínica. Cara, foi o que me salvou. Já me encaixaram na emergência, já me atenderam na hora. O tratamento foi 100%. Estou gostando muito. Sim, dá muita confiança. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. É isso aí. Eu estou com a Sorridentes, viu? A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínicas, estéticas, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira. Tem equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. A polícia militar está em busca de dois criminosos que roubaram um veículo no bairro Pontal da Barra, que é em Maceió. Durante a ação, os bandidos ameaçaram a vítima com uma arma de fogo. O momento vivido pelo sobrinho deste homem, que não vamos identificar, foi de terror no bairro do Trapiche da Barra durante um assalto. Houve dois garotos e um com a arma e o outro sem. E mandou ele descer do carro e mandou ele correr. E ele virou as costas e correu. Corra que você não atingiu nas suas costas. E ele correu, conseguiu o abrigo numa casa vizinha lá. Foi quando ele conseguiu pegar um celular e entrar em contato com a família. E os dois entraram no veículo e saíram em direção ao sentido Pontal da Barra. O carro levado foi este, de cor prata. O crime ocorreu nas proximidades da Praça Pingo d'Água. Foi neste ponto aqui que a vítima percebeu que não poderia ir mais à frente. Aqui é um sinal vermelho para quem dirige à noite. Pouca gente se atreve a passar por aqui. Então, a vítima decidiu fazer a volta do carro neste local. E ao chegar aqui, na hora que estava dando a ré do veículo, dois homens, um deles armado, anunciaram o assalto. O momento foi de desespero por aqui. A preocupação nossa era com ele mesmo, né? E, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Eles deixaram ele ir embora e levaram só o veículo mesmo. E pertence dele, que era um celular. E eu acho que a carteira dele deve ter ido também junto. As lâmpadas dos postes que margeiam a rua estão assim. Quebradas, favorecendo os criminosos no período da noite. A polícia está dentro dessa mata justamente para tentar localizar o veículo que estaria abandonado. Esse veículo, roubado nas proximidades da Pingo d'Água, estava cometendo assaltos na região metropolitana, nas cidades de Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte. Após esses crimes, os criminosos teriam retornado para essa região aqui e abandonado o veículo. É o que a polícia acredita. Também está se levantando para saber se os integrantes, a dupla que cometeu esse crime, são da favela do Recreio, que fica próxima aqui. Então, o medo é grande de quem transita à noite nessa região. Passar por aqui com segurança tem horário estabelecido para quem trabalha como motorista de aplicativo. Uma coisa, você acha perigoso passar por aqui? Rapaz, à noite é. Agora até as quatro horas dá para a pessoa ir. Então tem horário aqui para passar? É, tem horário. À noite jamais? Não, ninguém vem não. Só mesmo a viatura. A última vez que o carro roubado foi visto, estava com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. O que a vítima mais quer é encontrar o carro. Espero que encontre. Jornal do Estado vai ficando por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Obrigado por hoje. Boa noite a todos e até amanhã. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Jornal do Estado vai ficar com dois ladrões assaltando na cidade de Coqueiro Seco. Legenda Adriana Zanotto